Tô mudando o pensamento, uma nova trajetória Atalhando o sofrimento que ia chegar, essa é minha vitória Tu que se perdeu o tempo, não vai querer chorar agora Droga 50 por 100, momento pra mim tá da hora Tu que se perdeu o tempo, não vai querer chorar agora Tô com 50 por 100, momento pra mim tá da hora Porque lá no Madernal que ela vai jogar bunda agora Lá na 17 ela vai jogar bunda agora Lá no Elite que ela vai jogar bunda agora Lá na Marconi que ela vai jogar bunda agora Então joga, então joga, joga a 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 bunda agora Tô mudando o pensamento, uma nova trajetória Atalhando o sofrimento que ia chegar, essa é minha vitória Tu que se perdeu o tempo, não vai querer chorar agora Droga 50 por 100, momento pra mim tá da hora Tu que se perdeu o tempo, não vai querer chorar agora Droga 50 por 100, momento pra mim tá da hora Porque lá no Madernal que ela vai jogar bunda agora Lá na 18 ela vai jogar bunda agora Lá no Elite que ela vai jogar bunda agora Lá na Marconi que ela vai jogar bunda agora Então joga, então joga, joga a bunda agora Então joga, então joga Joga a bunda agora Então joga, então joga Joga a bunda agora Joga a bunda agora